Boa tarde gente, pra quem não me conhece, meu nome é Simeon José, sou engenheiro agrônomo Primeiramente eu quero agradecer a Deus e depois a vocês inscritos que estão dando sempre uma força aí no canal Hoje a série de plantas medicinais eu vou mostrar essa planta aqui Que é uma cultura utilizada muito aqui no Nordeste, no Brasil já começando a utilizar Que se chama o Gegelin, o Gegelin né O Gegelin gente, ela também tem vários nomes populares, viu Pode ser Gegelin branco, Gegelin preto, Gegelin mesmo, Gegelin vermelho, viu O nome científico é Sensalmus orientalis, viu A sua origem gente, tem controvérsias Uns dizem que assimila Índias a ilhas Samoas Enquanto outros apontam que foi na parte da África, viu Mas assim, e outros dizem que até nos tempos se diz Egípcios mais de 3 mil anos antes de Cristo Já utilizavam o Gegelin Característica botânica Você pode ver aqui, é uma planta ereta Ela pode chegar de 1 a 2 metros de altura Levantemente por decente, com folhas, você pode verificar aqui A opostas né, alongadas, viu Alongadas, você vê bem direitinho aqui Ela tem um alongamento né Na parte superior, flores, as flores delas Solitárias, você vê aqui Tem essa floração solitária Sempre uma flor Pode variar de cor branca Alvada, roxa, avermelhada também No tipo de fruto tem a cápsula né Você pode ver aí a cápsula com 4 compartimentos de fileira Essa, esse, esse, essa cápsula tem um comprimento de 2 a 3 centímetros Podendo chegar até 4 centímetros, viu E a semente, ela tem 2 milímetros A parte mais utilizada, geralmente, é a semente Mas em alguns países, utilizam folhas também, viu Gente, é Os benefícios do Gegelin são vários, viu Essas sementes são ricas em antioxidantes Ligano, vitamina E, outros micro-organismos Garante diversas propriedades da saúde humana, viu Primeiro de tudo, ele favorece Eu vou falar 12 benefícios aqui Ele favorece a perda de peso né Já que, já por ser rico em fibras Aumenta e ajuda a saciedade a diminuir na fome, ó Melhora a saúde gastrointestinal Pois, regula o nível de açúcar no sangue, viu Já porque contém lidano, esse tipo de fibra Ajuda a hidratar e aumentar o volume de fezes Facilitando o trânsito intestinal E prevenindo a prisão de venda Além de, também diminuir a absorção de açúcar no intestino, viu Gente, outra vantagem aqui é Reduz o risco de doenças cardiovasculares, viu Já que ajuda a diminuir os níveis de colesterol Aparentemente Sensatina é um tipo de ligano presente no semente Relacionado ao metabolismo e nas gorduras do organismo Favorecendo a oxidação do fígado E ajudando a reduzir o colesterol ruim Que é o LDL, viu, gente Ajuda também a controlar a pressão arterial, viu Pois é rica, hein Em ácido gráfico e polissaturado, viu Tem a sensatina e vitamina E Que atua como anti-inflamatório E ajuda a relaxar os vasos sanguíneos Melhora a saúde da pele, viu, gente Pois facilita a cicatrização Evitando machismo da idade E o risco de antioxidantes, viu Danos causados para os radicais livres E aumenta a defesa do organismo Outro também possui propriedades antimicrobianas, viu Como nutrientes Como selen, vitamina E, rico Em zinco, viu Fortalecendo o sistema imunológico Outro benefício é manter os ossos e dentes fortes Pois tem grande quantidade de fós, cálcio, magnésio E minerais importantes na reestruturação do ósseo Evita lesões do clipe Pois elimina substâncias tóxicas do organismo Reduz o sistema da menopausa e da pressão pré-menstrual, viu Regula, outro benefício é regula a produção do hormônio do tireoide Pois ele possui selene, né E é um bom funcionamento da tireoide Previndo doenças neurônicas Pois contém selene, colina, vitamina de complexo B Vitamina E E são nutrientes importantes para a saúde do cérebro Pode ajudar também a aliviar a dor causada pela artrite Pois possui composições com propriedades Contropostecadoras, alnagéticas e anti-inflamatoras E ajuda a aliviar o mal-estar Gente, quem gostou Dá aquele like Não deixa de se inscrever no canal Fica com Deus, viu Deus abençoe vocês E estamos aí Deus vai ajudar todos nós Obrigado